Três escolas da rede municipal foram contempladas com o projeto piloto Aluno Sempre Conectado. A primeira etapa do programa da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Crescer e uma empresa de tecnologia internacional, foi implantado nos colégios Ernestina Lina Marra, Silene Andrade e João Brás. Sem estudantes receberam computadores portáteis conectados à internet. Está sendo muito bom porque trouxe uma nova experiência de aprendizagem, porque a internet possibilita muito essa nova aprendizagem. A gente pode usar as ferramentas que a internet nos oferece para aprender mais. Se a gente tiver com dificuldade nas matérias, a gente pode tirar essas dúvidas na internet. Isso é muito legal. O objetivo do programa é oferecer aos alunos conexão rápida que vai além da sala de aula. O Chromebook tem um chip onde eles têm acesso à internet onde quer que eles estejam. O Instituto Crescer, parceiro do programa, atua na área de educação em projetos, com formação de professores e a inclusão digital de jovens. São muitos os projetos que a gente tem implementado ao longo desses anos, em parceria com empresas que acabam financiando os nossos projetos e estabelecendo alianças com as secretarias de educação por esse Brasil afora. Com o programa, professores aprenderam mais sobre tecnologia, cyberbullying e inteligência artificial. Com previsão de expansão para a quarta escola, mais alunos da rede municipal poderão se beneficiar com conexão móvel a qualquer hora. Ele vai estudar na escola, ele vai estudar lá de fora da escola, ele vai estudar no ônibus, então ele vai estar o tempo todo conectado. À medida que ele está o tempo todo conectado, ele pode fazer as suas tarefas, ele pode desenvolver a sua atividade, mesmo quando ele sai da escola. O convênio é um convênio para fechar e continuar trazendo tecnologia para a nossa cidade, para nossas crianças de educação. para que seja o tempo todo conectado.